ao mais um cartaz de procurado Harry, Rush and Gaud, vamos pegar esses caras aí eu e o seu Willy escurecer na tela é, esse aí é esse eu lembro que é sozinho solo de dupla solo de dupla o que aconteceu aí? roscou na roda mate os membros da gangue, beleza roscou na roda 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 roscou Mais uma bebida. Se tivesse o desafio da Nazar, não estaria cheio. Agora o mapa que é bom ou nada? Esse cara do facão, eu falo para o senhor que é um perigo. Se não tivesse tomado a sopa no acabamento do senhor, eu estava morto. A sopa já foi também né? Eu morri na outra. Eu não sei como é que tirou a sopa tão rápido naquela lá. Leva na delegacia a pé mesmo. Certo. Vai te formar aqui não, mano. Ele vai te formar? Ele vai te formar aqui. Ele vai te formar aqui. Ele vai te formar. Lembrando pessoal, guardes, 30 segundos Lembrando os sinais que se não ganha pouco ouro e pouco dinheiro a gente tá fazendo para pegar Fivera então a gente quer fazer mais rápido Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente Valeu